Oi meus amores, tudo bom com vocês? Galera, e aí? Começando mais um vídeo pro canal e se você tá chegando agora, já deixa seu like, já se inscreve por aqui também, que é muito, muito importante pra mim. Eu tô querendo muito, gente, bater a marca de 1 milhão de inscritos aqui no canal. Será que você pode me ajudar? Compartilha com a galera, compartilha com geral, se inscreve aí no celular do marido, da mãe, da avó, do cachorro do papagaio, vai se inscrevendo aí, porque, gente, meu sonho é chegar nesse marco de 1 milhão de seguidores, vocês podem me ajudar neles, eu vou ficar muito feliz, muito grata. Toda quarta e sábado tá tendo vídeo novo aqui no canal, às 18 horas, e eu espero por você aqui, hein, tá? Então bora que eu vou gravar mais um vlogão pra vocês, que eu sei que vocês amam. Hoje é sexta-feira, tenho muita coisa pra fazer, vou dar uma organizadinha na casa, tomar um café da manhã, tenho terapia, treino, cabelo, e à noite a gente vai viajar. Tem que fazer a mala ainda, vai ser uma viagem em família, a gente vai lá pro flat de Campos de Jordão, que é o flat que eu comprei, que eu alugo, e eu vou pela primeira vez pra me hospedar, porque todas as vezes aí, desde o começo do ano, ele tá sendo locado nos dias lá que eu tenho. E é isso, aí eu vou mostrar pra vocês hoje eu indo como hóspede do meu flat. E aí eu vou gravar o tour pra vocês, e vou deixar disponível também pra quem quiser alocar, enfim, vou deixar também as informações pra quem quiser entrar em contato e fazer a sua locação. Ô gente, e eu precisava de um dia, na verdade, de uma organização master, passar um protetor solar aqui, de uma organização master, tipo assim, um dia livre, pra arrumar guarda-roupa aqui de casa, pra arrumar penteadeira, as minhas joias, guarda-roupa da Manu, eu tenho muita coisa pra, tipo, doar, pra desapegar e tudo mais, pra deixar organizado mesmo. E que, sabe, no dia a dia vai incomodando, eu sei que tá uma bagunça, eu sei que tem coisa que eu não uso, eu sei que tem coisa pra tirar, e aí eu preciso desse dia, dessa organização, sabia? Mas é isso, hoje não vai ser esse dia. Bora lá, vou começar organizando o quarto e vou gravando pra vocês. Gente, troquei até meu lookinho de academia, acho que o outro tava marcando muito, também, inchada. Aí eu coloquei esse aqui agora, acho que tá melhor, tá tampando mais a barriga. Ah, eu já coloquei a mala ali, vou montar, mas primeiro vou fazer meu café da manhã. E agora eu tô numa dietinha nova, tô num novo plano alimentar ali, então, tô tentando seguir a risca. A partir de ontem, né? Hoje é o segundo dia. E eu vou tentar levar até pra viagem, porque lá no flat tem cozinha, tem o fogãozinho, tem geladeira e tudo. Então eu vou conseguir manter minha dietinha. Bom, galerinha, meu café da manhã de hoje vai ser whey, iogurte, eu uso esse aqui, e blueberry, com frutinhas. Eu amo. Ih, eu não sei se eu tenho granola. Hum, minha granola acabou. Se eu tivesse granola, eu poderia colocar. Mas a minha granola acabou, então tá isso mesmo. Vou colocar aqui meu iogurte e tudo mais. Quando eu estou com mais fome de manhã, eu faço panqueca de banana com ovos e tal. Mas hoje eu não estou com tanta fome, já são 10 horas da manhã, daqui a pouco eu tenho que almoçar. Tipo, uma hora, né? Eu vou almoçar, então vai daqui a pouco. Só que eu não estou com muita fome, sabe? Olha a bagunça que essa criança fez. Olha essa bagunça. Ela está pronta para ir para o dia da fantasia na escola. Ela quis com essa roupa colorida e borboleta, né, Manu? Sim. Olha a bagunça que ela fez. Mas ela já está arrumando, né, pessoal? Já está guardando tudo. Depois a gente vai onde? Quando a gente buscar da escola? Viajar. Iba. Vai viajar assim mesmo. Vai viajar assim? Sim. Então é isso. Aí eu vou almoçar. Ai, bati meu dedo aqui. Nossa, também é onde eu deixei cadeira junto com isso aqui. Meu Deus do céu. Vou almoçar para poder deixar ela na escola e treinar. Já deixei a Manu na escola. Gente, não deu tempo de eu fazer a mala. Meu Deus do céu. Eu estou até vendo. Eu vou treinar agora. Depois eu vou fazer meu cabelo. Eu vou ir direto, né, fazer uma hidratação e tal para poder viajar, né, com o cabelo bonito. E depois eu volto, faço a mala e vamos viajar. Então a gente vai atrasar um pouquinho, né, para sair de casa. A gente já saiu seis horas, mas acho que umas seis e meia pelo menos. Porque senão não vai dar muito tempo. E é isso. Eu vou treinar, vou gravar para vocês um pouquinho do meu treino lá na academia. Hoje eu vou treinar quadríceps. É o treino mais sofrido. Ai, que preguiça. Sexta-feira, calor. Nossa, hoje eu estou com preguiça. Vou tomar até o pré-treino. Agora são seis e meia, né? Eu já fiz o meu cabelo também. Fui lá no salão, hidratei e tudo mais. Agora eu estou organizando a mala. Estou com todas as roupas aqui. Busquei a Manu na escola, dei banho. Oi! Tudo bem? Sim. Agora eu estou organizando a mala. E vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu vou levar. A gente só vai passar um final de semana. Então eu já estou indo, tipo, com essa camiseta e essa saia. Um lookinho bem estiloso com essa bota. De salto. Depois eu mostro para vocês como vai ficar. E aí... Deixa eu acender essa outra luz aqui também. Bom, galera, eu organizei em looks aqui, ó. Estou levando essa saia, esse casaco com essa blusinha e um lenço da Louis Vuitton. Coisa mais linda. E aí vai ficar bem legal nesse look. Estou levando calça jeans. Eu separei tudo e coloquei essa calça aqui, que é bem bonita. Vou montar vários looks. Estou levando biquínis, porque lá tem piscina. E também tem um ofurô dentro do quarto. Então, com certeza, a gente vai usar muito. E eu também separei as roupas da Manu. Separei look de academia, porque eu quero muito fazer academia lá. E é isso. Eu já estou atrasada. Eu já tinha combinado com a minha mãe de sair 6 horas para a gente aproveitar a noite lá. Vai estar com máxima de 22, 23 graus, mais ou menos. Em mínima de 13. Então vai estar um climinha gostoso, sabe? Bem campos mesmo. Dá para usar uma botinha, uma cacharré, uma calça. E aí eu estou separando tudo aqui em looks que eu vou usar. E é isso. Vou colocar os lookinhos da Manu também. Vou tentar levar coisas para a minha dieta, para eu não sair muito da dieta, né? Como eu falei para vocês. E vamos ver como vai ser. Aí eu vou contando para vocês se eu estou conseguindo manter, se eu não estou. Como que vai ser aí essa parte, tá bom? Então, bora lá. Gente, olha o perrengue. Duas malas. Mais essa bolsa. Estou levando blusa. Criança está aqui. Duas chuchinhas. Pronto, gente. Malas aqui no carro já. Tudo certinho. As blusas estão aqui. Agora, até deixei um espaço para a minha mãe colocar a dela também. Meu lookinho ficou assim, galera. A camiseta, a sainha e a bota. Eu achei que ia entrar alguém ali no elevador, mas não entrou. A Manu também quis ir de preto e de bota, né, Manu? Tira a boca daí. Que nojo. É o queijo. Aí a gente vai na minha mãe agora comer. Antes da gente poder ir. Nossa, estou morrendo de fome. Bora lá. Eu estou morrendo de fome na tua comida. Da minha comida? Eu não. Vamos ver se eu vou colocar aqui. Pronto. Olá, galera. Olha que lindo. Você tá? Achei que você estava falando de mim. Obrigada. Tem cuis-cuis? Tem. Que susto. E aí, crianças? Vocês estão bem? Prontos para o campus? Tá frio lá, hein? Tá frio? Tá frio, hein? Vou levar a blusa de frio. Ah, sério. Você tá indo para o campus de Jordão. Você quer praia? Tá cheio de fome. É. Queira de janeiro. É. Oxi. Pronto. Sério. Vamos andar montando, pico de Jaraguá. É. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É. 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 Eu tô comendo uma saladinha com salmão e tá um creminha super gostoso, friozinho gostoso. E daqui a pouco a gente vai pro flat, eu vou mostrar pra vocês como que é o flat, tá? Acabamos de chegar aqui no flat, é a primeira vez que eu vou me hospedar por aqui e eu tô muito feliz. E eu vou gravar pra vocês o tour, pra vocês conhecerem também depois de pronto, né? Porque eu mostrei pra vocês quando tava construindo, ainda tava tipo em fase final, assim, agora realmente tá tudo pronto. E já tá recebendo hóspedes, então eu já tô bem feliz, vou mostrar o tour pra vocês, tá? Aqui é a entrada, a porta, aqui tem já esse espelhinho de cara, aí tem esse banheiro aqui embaixo, ó. Bem legal, bem completinho já com shampoo, condicionador, ó. É bem amplo, bem grande mesmo. Aí aqui em cima já sobe pros quartos. E olha só, gente, essa é a parte da cozinha, com micro-ondas, frigobar, o fogão de indução e os armários, tá vendo? Tudo certinho. Aí aqui tem alguns copos, pratos, essas coisas. E se eu não me engano, tem alguns utensílios também, que se você solicitar eles emprestam, tá? Só pra fazer a comida e tudo mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Mas se eu não me engano, tem pra solicitar. Aí aqui a mesa, aqui as instruções. Sempre tem programação, é bem legal. Amanhã eu quero muito ir aqui no Sunset, que tem DJ na piscina, dá pra ver o pôr do sol, dá pra ver muito, muito, uma vista muito linda de campos. Aqui tem todas as outras informações também, do hotel, horários, tudo certinho, piscina, academia e tal. Amanhã vou fazer o tour pra vocês de dia lá fora. Aí aqui esse sofá vira cama, então dá pra dormir duas pessoas aqui mais tranquilamente. Essa é a parte mais legal. Cadê? Tem que ter uma luz aqui também, né? A gente não tá sabendo ainda acender. Mas tem uma hidro aqui. Olha que delícia! Aqui a vista. Olha, que é bem bonito. O hotel tá novinho, gente. Novinho, novinho, novinho. E agora eu vou mostrar a parte de cima pra vocês. Aqui dos dormitórios. Vamos lá. E aí, Manu? Gostou, filha? Muito legal. O quê? Aqui é o guarda-roupa. Olha que legal. Como é lindo. Bem grandão. Olha a banheira. Que da hora. Olha que lindo, gente. Viajar a trocar a roupa da alma. Olha o capricho. Já? Meu Deus. Ó, ar-condicionado. Tudo certinho. Aí aqui, ó. Aqui onde eu subi as escadas. Deste lado tem outro banheiro. E duas pias. Então é isso, gente. O hotel bem completinho. Bem lindo. Amei. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser se hospedar também, tá? Que vai valer muito a pena. Tenho certeza que vocês vão amar. E fica cinco minutinhos do centro de Capivari aqui de Campos também. Tá? E é isso. Agora bora curtir, aproveitar. Na verdade, a gente vai dormir. E amanhã eu mostro mais das instalações aqui do hotel de dia. Tá bom? Pra vocês verem como ficou tudo pronto. Olha o que minha mãe acabou de descobrir. Uma cama auxiliar. Amei. Nem eu sabia disso. É isso que eu tava fazendo barra no vídeo, gente. Foi mal. Muito bom. E tem um guarda-roupa bem grande aqui. Com mais roupas de cama, coberta. Dá pra guardar as coisas. Olha, gente. Aqui tem outra cama também. Aí tem mais essas duas do sofá. Aqui a gente conseguiu acender a luz, ó. Ó que lindo. Super gostoso, né? E é isso. Tudo bem, bem compactinho. Ai, amém. Bom dia, galerinha. Hoje é sábado. Coloquei a minha câmera aqui pendurada num lugar meio duvidoso. Meu Deus, eu nem prendi o cabelo pra lavar o rosto. Mas eu já acordei mais cedo pra gravar vídeo. Tô gravando vídeo pras redes sociais. Aí gravei um videozinho de look e tudo mais. Agora vou fazer um de make. Que eu vou gravar uma publi também da Cell. As pratas e tudo. É... É... Vou soltar o cabelo aqui. Senão nada que eu lavar o rosto vai molhar tudo. Pronto. Gente, o rosto lavado. Que delícia. Agora eu vou hidratar ele. E vou passar a maquiagem. E é isso. A gente vai tomar café da manhã. Tô com fome já. Tô muito curiosa pra ver como é o café da manhã daqui. Se é gostoso. Eu vou dar meu feedback pra vocês, né? E vou gravar pra vocês também todo mundo. As instalações, né? Hotel, sala de jogos, academia, piscina. Vou mostrar tudinho pra vocês. Vou ver se eu ligo a hidro, as banheiras, né? Pra... Pra tirar foto. Pra gente usar também, né? E é isso. Bora lá. Gente, consegui colocar minha câmera em mais um lugar duvidoso. Vou deixar gravando aí pra vocês. Vou fazer minha make agora. Uma coisa bem leve. Se não passar uma base. Um corretivo. Um depitente. Pra poder fazer umas fotos legais. E é isso. E passar o dia, né? E ainda depois eu tenho que arrumar a manuzinha também. Agora é dose dupla, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Gente, eu tô me dando conta que todas as minhas maquiagens são da Boca Rosa. Corretivo. Corretivo. Lip tint. Corretivo. E eu mostrando blush e favor. Mas o corretivo. Aqui. O pozinho. E a base também. As minhas bases. Eu misturo a 6 com a 5. Porque eu acho que a 5 fica muito clara e a 6 fica muito escura. E quando eu misturo as duas, fica perfeito. Então. São todas as minhas make. São tudo da Boca Rosa, gente. Aí os produtos de rosto. Eu gosto muito de usar esse da Intua Pint. São maravilhosos. Tem uma linha bem completa também. Aí eu passo protetor solar também no rosto. Eu uso esse da La Roche. Que eu acho um toque bem seco. E a cobertura é bem visível, sabe? Ele é maravilhoso. Aí eu vou passar a perfuminha. Trouxe esse aqui da Prada. Que é uma delicinha. Que é bem gostoso. E o creme de corpo. Eu vou usar esse aqui da Victoria's Secrets. Versão mini. Que é ótimo pra levar na mala. Agora, gente. De joias. Eu trouxe esse porta-joias aqui. Portátil da Cell. E todas as minhas joias estão aqui. Ah, e agora a gente tem 15% de desconto no site. Tá usando o meu cupom. Meu cupom é Gabi15 agora. E ele também é acumulativo. Com outras peças que tiverem na promoção no site. Você consegue ter a promoção. Mais o meu cupom. Então, aproveita. Essa piceirinha que eu tô usando também. São de lá. Aqui tem anéis. Vários anéis lindos. E eu vou colocar tudo e mostro pra vocês como ficou, tá bom? Mas eu vou deixar o site da Cell de Prata aqui na descrição do vídeo também. Tcharam, galera. Ficou assim. Olha só. Joias colocadas. Olha a diferença que dá, né? No visual. Ficou muito bom. Eu amei. Agora eu vou terminar de gravar meu vídeo. Meu celular. Ele tá aqui, ó. No tripé. Pra pegar um ângulo daqui assim, ó. Vai ficar bem legal. Depois vão lá no meu Instagram. O que você tá fazendo aí? Que legal. Eu tô fazendo café. Uau. Que legal, filha. Amei. Olha a sala de jogos. Tem muita coisa legal. Vou mostrar aí pra vocês. Cinema. Aqui é a sala de cinema. Olha que gostoso. E aqui é a parte do bar, da piscina. Academia. Essa é a parte que eu gosto. Ó, a piscina ali, que é uma piscina de bordo infinita. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Mas ela é aberta aqui e ali do outro lado é aquecida, fechadinha. E olha essa vista. Que coisa mais linda, gente. De campos. Sério, aqui é muito gostoso. Depois a gente vai ali na piscina e eu vou gravar pra vocês. É o spa. Tem salas de massagem aqui também. Ai, super gostoso. E aí Se inscreva no canal.